Olá, seres de luz, muito bem-vindos a este canal abençoado de orações e magias. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos para entrarmos em conexão com o Divino. A nossa oração de hoje é muito poderosa. A oração para você virar o jogo e fazer o ser amado correr atrás de você. Jamais se humilhe para um homem. Pelo contrário, faça orações com fé e você terá os resultados que deseja. Antes de fazermos a oração, peço que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra que nós vamos falar juntos agora. Faça esta oração por sete dias seguidos. Sete é um número sagrado na espiritualidade. Vamos orar? Eu viro o jogo. Pelo imenso poder de São Cipriano e pelo poder das três almas que zelam por São Cipriano, eu declaro agora que virarei o jogo com fulano. Diga o nome da pessoa. Chega de me humilhar e rastejar por ele. Agora é a vez dele correr atrás de mim. Com a ajuda dos seus poderes, São Cipriano, ele chegará rastejando e completamente cheio de amor, ansioso para voltar ao meu lado ou me pedir desculpas por mentir muitas vezes para mim. São Cipriano, faça o orgulho dele cair por terra, que a prepotência e a indiferença e a arrogância dele sejam transmutados em puro amor. Quero que ele tenha a convicção de que eu sou e serei para sempre a mulher perfeita para ele. Ó São Cipriano, mantenha-me em seus pensamentos o tempo todo. Que ele corra atrás de mim, implorando a minha atenção e o meu carinho. Mais do que isso, eu quero que ele seja dependente do meu afeto. Milagroso São Cipriano, ajuda-me a virar esse jogo. Infinitamente grato a ti, poderoso e bendito São Cipriano, por já trabalhares no meu pedido. Está feito, está feito, está feito.